Olá, antes de começar o vídeo, eu queria dizer que aqui no link da descrição tem um link para você que quer conhecer o e-book secreto de simpatias. São mais de 30 simpatias ultra-secretas que trazem resultados e prosperidade para a sua vida, além de você ganhar mais alguns bônus. Clica aí na descrição para você conhecer o site e saber o preço. A espiritualidade me trouxe algumas previsões novas que eu quero compartilhar com vocês. Há algumas previsões aí que vem trazendo para o nosso mundo, para o nosso planeta. Onde muitas energias estão densas, há muitas energias positivas também, gente. Nem de toda tempestade se vive a vida toda. E o que é ensinado para a gente, o que a espiritualidade nos ensina, é que após toda tempestade existe uma bonança. E eu trago essas palavras que toda tempestade que ela está passando, que toda fase ruim e negativa, que toda fase de polêmicas, de acontecimentos desequilibrados que ela vem vivendo, ela vai superar. Que é a Andressa Uraque. Muitas pessoas vêm pedindo para mim trazer previsões para a Andressa Uraque. E o filho dela, tá, gente? Eu vejo o filho dela indo longe num reality, podendo ser a fazenda aí, tá? Eu vejo uma grande escolha no destino dele, onde envolve o livre-arbítrio, tá? De ele assinar um contrato aí com a Record, tá? Na fazenda. E tá se destacando lá dentro, tá? Mostrando aí um lado positivo, um lado de caminhos abertos para o filho da Andressa Uraque. A espiritualidade, ela vem mostrando caminhos, tá? Caminhos abertos e transformações na vida da Andressa. Alguns recomeços, tá? Toda fase negativa, toda fase de situações tempestativas que a gente vive, é até mesmo para a nossa evolução e para o nosso fortalecimento. E a espiritualidade, ela me deu ao entender, tá, que tudo que a Andressa Uraque, ela está vivendo, são momentos até mesmo de dificuldades, são momentos até mesmo que ela vem se angustiando, ela vem se machucando, mas são momentos que até mesmo ela esconde a dor, o sofrimento dela em falsas alegrias, tá? Então a espiritualidade, ela mostra que apesar de todo o momento triste, de penúria, de angústia, de obsessão, de intensidades sexuais que estão passando pela vida da Andressa Uraque, que tudo isso passará por mudanças e transformações ao longo do prazo aí do tempo de três meses, onde toda a energia do destino dela vai recomeçar aí com paz, tranquilidade e proteção numa nova jornada mais próxima à família, tá? Reconciliando com algumas energias até mesmo que ela precisa se desprender para recomeçar aí uma história, um recomeço na vida dela amorosa, sentimental, com acontecimentos que trazem novos caminhos, que trazem novos momentos, tá? Outras previsões que muitas pessoas estão pedindo para mim já começar a fazer, tá? São referentes à nova fazenda, tá? A fazenda 13 aí com alguns novos participantes que estão na mira aí, tá? Do reality show, o que eu vejo aí sobre esse reality, tá? Então as energias aí, ó, do programa, tá? Da estreia do programa, tá? Eu vejo uma energia onde vem envolvendo algumas negatividades, tá? Eu vejo acontecimentos que vêm aí, ó, trazendo situações que podem enrolar com energias negativas, alguma situação na estreia do programa Fazenda, tá? Algum acontecimento polêmico surgindo, algum participante mais velho também aí, ó, podendo ter algum atrito, algum problema de saúde, ter que mexer aí no quadro de participantes em cima da hora, tá? Com algum acontecimento negativo que vem envolvendo a casa, tá? Também vejo uma questão ali, ó, dentro da casa onde envolve até mesmo umas situações, algumas brincadeiras que podem acontecer, até mesmo alguma prova que pode causar algum acidente grave esse ano, tá? Eu vejo uma situação que envolve até mesmo uma mulher, tá? Uma mulher se acidentando em uma dinâmica, tá? Muito grande, tá? Uma dinâmica que vai elaborar força, uma dinâmica que vai elaborar estratégia E eu vejo uma pessoa se machucando, tá? Até mesmo podendo aí passar por uma cirurgia inesperadamente, uma participante mulher, tá? Entrando aí na fazenda e podendo se machucar com alguma dinâmica, com alguma prova Então é um alerta até mesmo aí pros colaboradores, pros diretores aí da fazenda já ficar de olho, tá? Dentro dessa fazenda, tá? Vai ter algum casal, algum encontro amoroso de pessoas que vão se envolver intensamente dentro dessa casa? O que que a espiritualidade mostra, tá? Sobre a corrente sentimental, sobre as alianças que vão se formar dentro da casa, dentro da fazenda 13 esse ano, né? Da fazenda 13 não, da fazenda 14, né? Acredito esse ano, né? Então vamos ver quais são os casais que vão se formar Eu sou meia perdida no tempo, tá gente? Eu tô falando da fazenda desse ano agora, de 2023, tá? Que vai estrear, a estreia já tá aí pré-agendada pra setembro, tá? Então, ó, eu vejo que as luas vão trazer sim energias sexuais pra dentro da casa, tá? Pra dentro da fazenda, vai ter gente sim que vai pra debaixo do edredom, tá? Porém, são momentos, ó, são situações momentâneas, tá? A espiritualidade mostra que essa fazenda não vai ter nenhum casal assim intenso, até mesmo pra viver uma relação fora, tá? Um casal aí pra formar um fã-clube aí apaixonado, tá? Não vejo a energia de famosos se comunicando na linha sentimental e amorosa Então eu quero deixar essa edição, tá? Da fazenda, eu não vejo casais formando, eu não vejo casais formando energia de união, de casamento, não Vai ser muita briga, vai ser muita disputa Vai ser uma das fazendas mais intensas e mais polêmicas, a espiritualidade tá me dizendo, tá? E tem um participante que ele já participou de um reality, tá? Ele vai entrar, assim, num gás muito grande Que pode acontecer um dos maiores cancelamentos da TV brasileira aí Envolvendo o reality show, tá? Devido a energia desse rapaz Eu quero falar Eu sei quem é esse rapaz, tá? Só que eu não vou falar sobre ele já nessa live, tá? Eu só quero deixar essa previsão já, tá? Sobre um cancelamento muito intenso que vai ter na fazenda esse ano Devido a um participante que já participou de um outro reality E ele vem aí numa repescagem até mesmo pra salvar a imagem dele Só que a espiritualidade mostra que é uma das piores escolhas que ele vai fazer na vida dele esse ano, tá? Porque essa escolha vai trazer um corte de energia positiva muito grande pra ele Onde até mesmo vai levá-lo ao fundo do poço Mas é que nem eu sempre falo, né, gente? Às vezes é necessário algumas pessoas chegarem no fundo do poço, tá? Pra encontrarem petróleo, tá, gente? Às vezes as pessoas só dão valor na real situação da sua vida momentânea Quando você passa por alguma dificuldade Quando você passa por algum aprendizado muito intenso, tá? Então esse ano a fazenda vai resgatar um participante, tá? Até mesmo pra tentar salvar a imagem desse participante, tá? E esse participante vai sair cancelado muito intensamente Muito polemicamente dentro da fazenda, tá? Devido às escolhas Ah, Bianca, mas essas energias elas podem mudar conforme o programa vai acontecer? Porque faz um... Estamos há mais de um mês da estreia do programa, né? E você já vem puxando as energias do programa Por quê? Porque as energias, gente, a gente já vem sentindo ela Num caminhar de acontecimentos, de planejamentos Então como é um planejamento, já tinha um programa A gente já tem que entrar nessa energia O flop, eu sinto que não vai ter flop esse ano, tá, ô Cintia? Eu sinto que vai ser, sim, destaque Que vai ganhar notoriedade Mas vai ser uma fazenda muito pesada, muito intensa Até mesmo muita gente fala que uma das fazendas mais pesadas Foi a fazenda que teve a participação da doutora, né? Da Deolane Mas essa fazenda, ela vai conseguir ganhar notoriedade negativa De intensidade, de brigas e discórdias dentro da casa Muito maior, tá? E eu vejo agressão Eu vejo gente sendo expulsa nessa edição, tá? Porque não vai se controlar lá dentro Eu vejo que vai ter expulsão também, tá? Quem lembra até mesmo daquela previsão que eu fiz pro Guimê? Antes, que tava todo mundo falando que o Guimê ia ganhar o programa O Big Brother, né? E eu falei, vai levantar uma polêmica tão grande em cima desse menino Eu sentia Eu sentia demais Toda vez que eu olhava nele Eu via que dentro da casa Tinha energias que estavam ossondando Até mesmo pra manipular ele Pra um grande desgaste Tá? Pra um grande desgaste Um grande desgaste mesmo Então, toda essa situação Envolvendo a energia da Preta Gil Muita gente pede pra mim fazer previsões pra Preta Gil Eu, assim Eu não gosto de ganhar notoriedade, gente Em cima de problemas Que estão polemicamente Sendo gerados na mídia Porque a espiritualidade Ela não quer fama A espiritualidade Ela quer passar orientação Então, por respeito Naquela época que tava muito intenso Toda aqueles acontecimentos em cima dos problemas de saúde dela Eu só falava e emitia que dentro de seis meses Ela teria grandes respostas em cima de cura, tá? E caminhos abertos aí pra transformações positivas Então, hoje Fazendo uma nova tiragem pra Preta Gil Referente aos novos caminhos dela O que a espiritualidade mostra? Um recomeço, ó Caminhos abertos Vida longa Ela tem ciclos novos que vem aí Trazendo transformação no destino dela Cura, ó Dentro de dois meses Ela recebendo notícia de cura, tá? Ela se desenrolando aí, ó Pra uma grande mudança Ela saindo desse momento de lágrimas Choro Desse momento desequilibrado Desse momento onde ela vem aí se amargurando Até mesmo com ela mesmo, tá? E ela vem recebendo boas notícias Eu vejo a cura Eu vejo total recuperação da Preta Gil Eu vejo ela voltando a trabalhar Eu vejo ela dando mais valor à vida, tá? Esse problema de saúde que ela teve Foi algo gerado do passado Como um resgate, tá? Foi algo vivido no passado Que trouxe dívidas Que trouxe acontecimentos Que ela precisava passar por isso Pra aprender, pra evoluir, tá? Então eu vejo ela se curando Eu vejo a Simoni se curando, tá? Eu vejo, como eu sempre falei A cura do Celso Cortioli Ele tá aí curado Tá aí também super estabilizado Na saúde, nos caminhos dele Em falar nisso Vamos fazer uma tiragem Pra Celso Cortioli Muita gente pergunta pra mim Sobre Celso Cortioli Celso Cortioli Ele vai encerrar o ciclo dele Com o SBT, tá? Ciclos profissionais aí sendo encerrados, tá? Novidades profissionais chegando Novas propostas Novos caminhos A espiritualidade faz eu sentir algo novo Chegando na família também Novas decisões a tomar, tá? Um homem de muita fé Muito ligado à espiritualidade Muito ligado também À sabedoria pessoal Ao momento dele, tá? Ele gosta de viver o momento dele Ele gosta de se sentir tranquilo De se sentir em paz Então os peixes mostram Toda a fertilidade A prosperidade Os caminhos novos Ele recebendo boas notícias Referente à saúde dele Eu vejo ele fazendo Alguns exames novos, tá? Onde vem trazendo alegria Vem trazendo recomeços Boas notícias Eu vejo um corte De uma mulher, ó Que trouxe muito obstáculo Que trouxe muitas situações De desgaste na vida dele Alguma companheira de trabalho Onde houve desequilíbrio Onde houve desamores, tá? Onde houve também Algumas situações, assim, de ego Que foram Egos e vaidades Que foram trabalhadas aí Com obstáculos e dificuldades Então eu vejo essa mulher aí, ó Saindo do caminho dele, tá? Uma mulher que prejudicava Que trazia aí alguns bloqueios Na vida de Celso Portioli Chaves de abertura até mesmo Para uma nova emissora Vejo ele também tendo, assim Caminhos novos Para assinar contrato aí Com a Globo, tá? Celso Portioli Ele pode assinar contrato Com a Globo Nos próximos um ano E seis meses A espiritualidade Mostra proteção Fases novas E até uma criança Chegando na vida Do Celso Portioli, tá? Não é uma criança Que vem de um nascimento Mas sim uma criança Que vem sendo Acolhida pela família Do Celso Portioli, tá? Eles podendo tomar a decisão aí De adotar uma criança Vejo ciclos de grande sofrimento De muita dor De muita batalha Sendo encerrados E essas conquistas Essa trajetória nova Chegando na vida Do Celso Portioli Trazendo as alegrias Os recomeços As fases boas E oportunidades também De grandes parcerias Porém Eu vejo o Celso Portioli Arrependido Com alguma situação Que vai surgir Na vida dele Vai criar arrependimento Alguma situação Que ele precisa Observar Alguma situação Que ele precisa olhar Que vai causar Alguns arrependimentos Algumas situações Que vai causar Algumas dores Para ele, tá? Algumas situações Até mesmo Que vai deixar ele Um pouco preocupado Pensam Que vai deixar ele Oh Oh Legenda Adriana Zanotto